Nos últimos tempos, alguns desses fenômenos têm vindo a preocupar os cabo-verdianos e as autoridades que pretendem combater a situação. Conforme a direção da escola, esta iniciativa visa chamar a atenção das pessoas sobre os males que afetam a sociedade. A escola entende que a nossa sociedade precisa melhorar e a escola tem um papel transformador positivo na sociedade. Então, realizamos essa marcha contra os males sociais. Álcool, droga, gravidez precoce, desaparecimento de crianças e outros males. O subdiretor do liceu salienta que não só no Conselho de Santa Cruz, mas a nível nacional, as estatísticas mostram que a camada juvenil é a mais vulnerável na fase da experimentação. E porque o uso de droga e o consumo excessivo de álcool é frequente, a escola secundária Alfredo da Cruz pretende reforçar as ações de sensibilização e prevenção, desenvolvendo programas de formação e palestras. O que acontece é que as pessoas às vezes usam máscaras. Em casa tem um comportamento, fora tem outro comportamento. Na escola, já que é proibido, talvez os jovens não usam. Agora, fora da escola, possivelmente sim. Fizemos uma palestra com o cantor Gada Lomba no projeto Nunca Experimentar, porque o objetivo é para que os jovens não experimentem. Quanto aos desaparecimentos misteriosos, o professor José Lopes ressalta que incluíram na marcha esta questão no sentido das famílias tomarem o cuidado com as suas crianças. O que eu espero é que a justiça seja feita e mais rápida possível para que a sociedade esteja mais segura. A marcha da comunidade académica, que foi percorrida pelas principais ruas do Conselho de Santa Cruz, contou com o apoio da Proteção Civil e da Polícia Nacional.